A Alphaville, de acordo com dados do IBGE, tem uma população flutuante na classe de 200 mil pessoas por dia. Ou seja, é uma cidade interior de noite nos finais de semana e de segunda a sexta no horário comercial, ela é uma grande metrópole porque tem mais de 200 mil pessoas entrando na cidade. O que piora o trânsito, o que atrapalha a vida de quem mora em Barueri e Alphaville. Então, o que acontece? Esse portal vem para que a gente possa também ajudar os empresários a identificar a mão de obra aqui na região, fazendo com que os tempos de deslocamento diminuam, fazendo com que aumente a qualidade de vida das pessoas, impacta diretamente no trânsito da cidade e ajuda o empresário, principalmente, a economizar em benefícios como, por exemplo, o vale-transporte. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti